Fala galera, Beto Massacre, canal Hedgekick Gamers. Vamos lá, começar a demo de Prey. Demo primeira hora, está disponível na sua Playstation Network, é só entrar lá e comprar. Eu não sei o valor do jogo, mas pouco importa. Deve estar então de 250 reais. Lançamento caro. Fácil, normal, difícil, pesadelo. Porra, eu não vou jogar demo. Normal, né? Normal. Tudo isso é fácil, é demo, porra. Tem uns caras aí que jogam tudo no Easy. Aí é demais, hein? Beleza. O jogo acabou de ser lançado. Demo disponível aí para você se divertir. Olha, na página da Sony, está aqui ó. Jogo de ação e ficção científica em primeira pessoa. Dark N Studios, criadora do Dishonored. Vencedor do prêmio Game of the Year de 2012. E quem publicou foi a Bethesda Softworks. Dishonored. Dishonored. Que inglês maravilhoso. Eu não gosto desse jogo não, galera. O tal do corvo lá, né? Que é o segurança, blá blá blá. Vamos ver esse aqui. Esse aqui promete uma experiência mais assustadora e blá blá blá. Vamos ver. Dishonored. Beleza. Enquanto isso, vamos nos loadings aqui, né? Em breve também postarei mais novidades de Playstation 4. Estou com os jogos aí. Eu dei uma assumida pois eu estava jogando. Wii U. Sim, sou nintendista. Fã, fanático e tudo mais. Vamos conversar logo aqui. Ó, dublagem e legenda em português. Legal. Musiquinha. Outro school, né? Tá bom. E aí, Morgan. Acorde. Está perdendo tempo. Mandei um helicóptero pegar você. São só uns testes. Não se esqueça de usar seu traje. Até logo. Porra, eu também queria trabalhar de helicóptero, viu? Escute. Eu... Ah, é muito bom que você decidiu topar. Nós vamos agitar as coisas, Morgan. Como os meus dedos? Quem que não iria topar trabalhar de helicóptero? Não existe isso não, cara. Agora usar o power. O traje de Power Ranger, né? Vambora. Bom dia, senhorio. Bom dia, caralho. Ó, que fantástico, ó. Olha isso. Ó, parabéns, viu? O jogo pode ser uma bosta. Ó, ó. Tem pé, cara. Os caras programaram o negócio. Ó. Pô, fantástico, hein? Legal. Tem muito jogo de tiro bom aí, mas o cara não tem pé, cara. Parece um fantasma flutuando e... Uma arma dando tiro no além. Porra, o cara tem pé, porra. Foda, isso foi foda. Esses detalhes fazem... Fazem diferença, viu? Porra, o cara tem pé em mão, cara. Fantástico. Bethesda Softworks. 25 graus. Céu aberto por todo caminho. Aí muita gente vai zoar. Pô, mas isso é normal. É normal o caralho. Pega jogo de tiro aí. Vou dar o exemplo do Doom mesmo. Puta jogo do caralho. O cara não tem pé, cara. Parece que ele tá... Flutuando o cenário. O jogo é foda. Eu gostei pra caralho do Doom. Olha que... Pô, legal. Gostei. Arcane Studios Production. É a do Dishonored lá. Um jogo que, particularmente, passou muito batido. Eu não gostei. Vai sair até um 2 aí. Sei lá. Tchuu. 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 João, Sr. Yule. Cuidado com o vidro na saída. Boa sorte para você. Olá Morgan. Bom dia, Morgan Yu. Você tem um... Compromisso. Às nove horas, na unidade de testes. Favor confirmar. Eu sempre aperto o X, é quadrado. Morgan, finalmente. Ei, você não fica horrível em um uniforme da Transitar? E o olho? Ainda é vermelho? Sei que os testes podem parecer não convencionais, mas é uma tradição da família Yu. Quebrar convenções está do sangue. Quando começar os testes, só faça o que for natural. Não pense demais. O Dr. Bellamy vai lhe explicar o processo. Está em boas mãos. Estaremos em órbita semana que vem. Eu prometo. Sr. Yu, estão prontos para o seu irmão na sala? Certo. Escute. Só seja você. Vejo você depois. Bom dia, Morgan. Sou o Dr. Bellamy. Parece que temos alguns testes para realizar hoje. Bom dia, Dr. A. Dr. A. Mas confia em mim. Você vai se sair muito bem. Tudo bem? Ótimo. Vamos começar. Para o primeiro teste, gostaria que removesse as caixas do círculo vermelho mais rápido que puder. Só siga sua intuição. Tá bom? Maravilha. Aperte o botão vermelho quando quiser. Maravilha. Isso. Você está indo muito bem. Se eu não for bem fazendo uma merda dessa, não vou ser bem fazendo porra nenhuma, né, cara? Não existe isso. Não demorei pra caralho. Peguei com o quadrado. Ficou apertando o X. Tá, Morgan. Preste atenção. Gostaria que se esforçasse para se esconder nessa sala. Sem pressa, relaxe, pense bem. Não, brincadeira. Você só tem nove segundos. Aperte o botão vermelho quando quiser começar. Vamos aqui. Onde eu vou me esconder numa sala que só tem uma cadeira? Entrar na minha bunda. Algum registro sináptico? Nada? Não? Cadeirada aí, ó. Vocilou. Desculpe, vamos continuar, Morgan. Vá pra sala C. Está indo muito bem. Certo. Lá vamos nós. Pra esse teste, aperte o botão azul do outro lado da sala o mais rápido que puder. Da forma mais natural e intuitiva possível. Sem pensar. Simplesmente, vá lá. Aperte o botão vermelho quando quiser. Desculpe, alguém pode me explicar o que está acontecendo? Simons? Eu instalei exatamente o que a Tina trouxe. Conferiu duas vezes? Alto-falante ligado. Desculpe, Morgan. Estamos com alguns problemas no equipamento. Não é culpa sua. Você está indo muito bem, na verdade. Última sala. Vamos nos frater. Será que alguém pode me trazer um café? Eu ia gostar muito. Obrigado. Tá, Morgan. Sente-se à mesa, por favor. Trabalho excelente. Dê uma olhada na tela à sua frente. Vou te mostrar uma série de perguntas. Escolha a resposta que faz mais sentido para você. Aperte iniciar na tela quando quiser. Vamos lá, né? Iniciar. Você está planejando as suas férias. Preferei um lugar conhecido que sabe e que adora, ou experimentar um novo destino? Vamos lá. Novo destino. Opa. Novo destino. Ótimo. Parece que você leva jeito. Continue. Por não levar jeito, apertar um botão. Você recebeu sentença de morte por suas ações. O que isso faz você sentir? Pô, cara, que é Brasil, né? Hum, isso é pesado. Um trem desgovernado está prestes a atropelar cinco pessoas que estão amarradas nos trilhos. Você pode fazer o trem trocar de rota, mas há uma pessoa amarrada nos trilhos da segunda rota. Não é pra fazer porra não, que se foda. Não é problema seu, certo? Mesma coisa, cinco pessoas. Você está ao lado de um homem terrivelmente obeso. Empurrá-lo contra os trilhos e faria o trem parar. Pô, gordinho. Foi mal, gordinho. Quase acabando. Mesma coisa. Três, dois, três... Está amarrado nos trilhos. Você poderia pará-lo jogando-se contra os trilhos, mas morreria. Porra, vamos jogar... Ah, o gordinho, né? É o gordinho. Foi mal. Eu provavelmente faria o mesmo. Viu, doutor? Muito bem, muito bem. Estamos quase no fim. Pra essa próxima parte, vou exibir uma imagem. Quero que você dê uma boa olhada nela. Em um instante, vou te perguntar o que... Ah... É o meu café? Está vazio? Achei que sim. Meu Deus! Que coisa! Que coisa! Que bizarro, hein? Bom, mas esse gás é super, ultra, mega poderoso. Bom, bom, eletronar na sala de cair. Jogos. Vamos lá. Alex. Simons. Qual a situação? Temos um problema. E quanto a Morgan? Ele está vivo, sedado. Deu um jeito. Estou a caminho. Entendi. Bom, está rolando a treta, né? Vamos ver. Bom dia, Morgan. Hoje é segunda-feira, 15 de março de 2032. Rolou um déjà vu, né? Vamos lá. Rolou um já vu. Porra, rola uma musiquinha, momento sinistro aqui, hein cara, não aceite de novo. Olha o peixe da quarta, pariu. Opa, que treta, hein. Você bate com o R2, mas você pode carregar. Ah, beleza. Então super ultra golpe poderoso aí. Porra, é uma... Você está no laboratório de simulação. Agora vá para a saída. Mantenha em contato. Bom, é uma demo. Eu não vou ficar rodando pra caralho não, porque... É só pra ver qual é que é do jogo mesmo. Porra. Poverini mesmo. Eu falo que não vou olhar o negócio e olho o caralho, viu. Ah, que se foda também. Bom, até agora não dá pra ter uma noção não porque não acontece nada. O jogo é esquisito. Tá legal. O clima tá legal. A jogabilidade é boa. O gráfico é bacana. Rola de bebê. Ah, legal pra caralho. Cabo. Esse item deve montar as paradas tudo desse jogo. Vamos ver o que é isso aqui. Pô, que música escrota, cara. Que paia. Que paia. Ok. Porra, eu sinto... Não, eu sinto não. Eu dei uma volta. Vou dar outra volta. Para, né, cara. Quem nunca mongolou no primeiro gameplay? Prevador, então. Ah, tá todo um bicho aqui, cara. Ó. Ah, por isso tava rolando esse momento sinistro, bicho. Era por causa da música. Por causa do bicho. É, o climão do jogo é, porra, legal, viu. É, o climático. É legal. É legal, por tu... Ó, isso aqui é legal. É legal, por tu... A merda vai para lado nenhum A merda vai para lado 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 Deixa eu ver A merda vai para lado Deixa eu ver A merda vai para lado A merda vai para lado Nada de bicho Olha que merda Ninguém conseguiu deter a multiplicação dos mímicos desde que eles escaparam do confinamento Vou te ajudar a sobreviver Só mais um pouco Não, beleza Então deixa eu colocar item A merda vai para lado Tem como colocar um atalho aqui Deixa eu ir lá atrás Deixa eu ver o que tem aqui atrás A merda vai para lado A merda vai para lado A merda vai para lado O cara morreu tomando café Eu quero tomar essa merda O cara morreu tomando café A merda vai para lado A merda vai para lado A merda vai para perto A merda vai para lado A merda vai para lá Eu vou morrer, cara, esses bichos aqui são um maluco Aqui era um fantasma, Typhon antrofantasmas, siga em frente Câñon glue Ok Pra imobilizar e apagar chamas e afins, blá 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 Que caralho, hein, energia nesse jogo aqui, é Bicho, tomei um susto com essa f*** de bichos Beleza Bom, tem bicho pra caralho, deixa eles virem aqui Porra, tá legal, cara, tá legal Agora, aquele monte de bicho aqui Que caralho porra, treta, hein? tá cheio dessas merdas esses porra aqui, cara é, não é tão, tão fácil não que é meio chato acertar os bichos mas é legal, cara não é ruim não a jogabilidade é boa o clima do jogo é legal não é horrível Cara, eu vou confirmar essa instalação porque ali atrás tem um item, né, disso aí, de arrumar. Ah, isso aí é meio dead space, hein. Mas legal. Ficou na cara porque tinha esse item aqui, ó. Porra, porra nenhuma, tomei no cu. Ah, ok, ó lá, R2, beleza. Entendi. Olha, acho que é porque eu tô começando agora, mas faltou um mapinha. Mas o jogo é legal. Os loadings são até razoavelmente rápidos. Bom, interessante. Clima bacana. Esse clima pesadão, esse... Suspensão aqui, gostei. Porra, vou fazer direto, vou digitar não, vamos lá. Vamos loading. Trinta anos depois. Aí. Aí. Epa, vambora. Pô, a parada de energia tá meio ruim, viu, cara? Não, tô indo não, cara, deixa eu... Oh, legal isso aqui, hein, é R1-L1. Porra, não sei porquê, mas tem um clima do Dead Space aqui, né? Você precisa ir pro seu escritório. Atualizei o seu mapa, tem um vídeo que você precisa ver. Sei que você tem várias perguntas. Ah, acaba que não tem um... É, mas ele tem uma parada, ele que manda, olha lá. Que legal, ó. Cara, o foda que eu... Eu não tenho... Eu sou frango, né? Então... Bom, dá pra ver que tem mais armas, né? Tipo, escopeta e afins, legal. Fica só de colinha, dando... Atenção. A parada de chave defender. Todos os funcionários devem se dirigir aos pontos de encontro imediatamente e aguardar novas instruções. Analisando algo sem materiais alienígenas. Minha filha, que ponto de encontro eu tô... Eu mal mal, tô conseguindo ficar vivo. Essa música maldita pode saber, deu bem, olha. Porra! Morri, claro que não ia ter como. Eu devia ter corrido também, né, caralho. Tentei paralisar os caras. Não deu certo a técnica, hein. Mas vamos lá, vamos de novo, que eu fiquei curioso agora. Porra! Carregado o último jogo salvo. Porra! Que treta! Você precisa ir pro seu escritório. Atualizei o seu mapa. Tem um vídeo que você precisa ver. Sei que você tem várias perguntas. Eu morro. 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 Não. Tranquilo. É, cara, vai dar merda. Vou passar correndo. Que se foda. Os funcionários. Podem dirigir aos pontos de encontro imediatamente e aguardar novas instruções. Que merda. É lá mesmo que tá com a porra aqueles bichos. E se eu for lá, chamar os bichos e vim pra cá nessa merda. Ah, mentira. Também na porra dos bichos. Aí, ó, funcionou, hein. Matou tudo os bichos. Olha, tem uma porrada de bicho morto aqui mesmo. Caralho, climão, hein? Legal. Cade, cade, cade. 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 Porra, até o vídeo do jogo demora pra carregar, hein? Olá, Morgan. Dia difícil, né? Se estou falando comigo mesmo, deve ser. Sua memória está cheia de buracos, eu sei. Desculpe, mas é permanente. Então a primeira coisa que você deve saber é que pode confiar no January. Ele é um operador, um backup seu e meu. Ele sabe o que você esqueceu. Estivemos testando um novo tipo de Neuromod, baseado nos organismos Typhon, mapeando seus padrões neurais aos nossos. O problema é que desinstalar um Neuromod restaura sua memória ao momento em que você o instalou. Por isso você esquece. É para ter um processo que atualize você sobre os acontecimentos entre cada teste. Mas alguém pode simplesmente pular isso. Transformar um único dia na sua vida toda. Foi. Exatamente isso que o Alex fez. A questão é, tá ótimo o quê? Você não vai gostar do que eu vou dizer a seguir. Ah. Ah. Parece interagido todos aqueles malditos vídeos. Desculpe, mas não posso deixar você ouvir isso. Não até eu ter a chance de explicar tudo pessoalmente. Por enquanto, só. Droga, eu preciso ir. Fique aí. Por favor. Eu tenho uns aqui em cara, deixa eu ver. Por favor. Eu tenho uns lá. Eu tenho uns aqui em cara, deixa eu ver. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. dos servidores Looking Glass. Hora de improvisar. Sugiro vascular a estação no Dr. Calvino nos laboratórios de hardware. Ele inventou a tecnologia Looking Glass. Talvez encontre uma forma de restaurar as conexões do servidor lá. Enquanto isso, procuro outra forma de ajudá-lo. Boa sorte. Robert? Alice, graças a Deus, ninguém... Onde você está? Escondido, na sala de reunião. Não posso... Cristo, ainda está no laboratório? Não posso sair. Tem... Cadê a porcaria da senhora essa? Bom, beleza. Foi só isso, né? A demo. Não sei o que está acontecendo, Robert. Não tem mais. Você tem que sair daí. Venha para os elevadores. Alguém diz que estamos evacuando. Robert? Espere. Vem vindo alguém. 1963. Opa! Cadê não, cara? Uma parada lá pra cima. Deixa eu ver o que eu posso arrumar aqui. Subi por aqui. Para variar, eu me perco nessa porra desses jogos tudo. É muito legal. O jogo é bem rico. Interessante. Mas eu vim por aqui. Eu vou sair fora aqui. Estadio de trajeto. Caralho, não sei o que eu arrumei ali, ó. Caralho, não sei o que eu arrumei ali, ó. Mas eu vou. O que eu estou esperando agora? Eles. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu achei uma arma na mão desse cara Ah, cadê? Pô bichinho, fiquei sem arma por sua causa, cuzão Ok, inacessível porque aqui é uma demo ainda, beleza Ah, ok, então é isso aí Isso aqui é só pra ter uma noção mesmo Só uma demo Galera, vou ficar aqui então Joguei a demo do Prey aqui, primeira hora Dá pra ter uma boa noção do jogo Legal, o jogo é legal Tem um clima de... caralho, peraí Acabou não, cara Não tem um clima de... caralho, peraí Ah, matar um bicho ali, né? Ah, eu falei que acabava não, vamos jogar mais um pouco Mas eu sei que eu vou ficar limitado em algum momento aqui Bom, então é isso mesmo Ficar na demo do Prey aqui, legal essa demo Interessante, o jogo tem um potencial legal Só pela demo fica difícil, mas Pelo pouco que eu joguei, pouco que eu mostrei Dá pra ver o que o jogo é legal Então, pegar em breve uma cópia completa desse jogo aqui E... Pô, sacanagem, quer ver? Logo só porque eu tava gostando Então é isso aí galera, valeu Beto Massac, canal Hitchcock Gamers Até a próxima com mais novidades, dicas e afins Do caralho, fui!